Agora gravando em terra A operação aqui é tampa buracão e tampa buraquinho Vamos caçando até os buraquinhos De 20 centímetros, 10 centímetros Serviço completo Aí ó Passarela Passagem Expedito Garcia está ficando luxo Valeu Juninho É isso aí meu amigo Consumidor agora de carro vai ter orgulho de passar aqui Conforto, prazer, rotativo Sinalização, mobilidade urbana, segurança, guarda Parabéns para os consumidores do Expedito Garcia Feliz Natal, Ano Novo Tamo junto Caminhando pra frente Valeu